O que acontece na cidade vai mostrar o velório, o velório aqui no Inca, o velório da reforma agrária. Está aqui a reforma agrária e a turma realmente não acredita mais em nada. Perdeu a esperança da reforma agrária? Acabou. Foi a última volta de sangue que tinha para a gente dar. Infelizmente a gente tem que enterrar. A esperança era nesses governos, mas infelizmente não deu condição e a gente dá. Temos que se apontar. Por que você perdeu a esperança da reforma agrária? Com esse governo que está aí é difícil. Então nós temos, já vem essa luta de muito tempo. E você vê que nada é feito pela reforma agrária. A reforma agrária tem que ser prioridade nesse Brasil. Quer dizer, a credibilidade em termos de política para a reforma agrária não existe mais? Não existe há muito tempo. Todo mundo está sabendo dessas coisas. A turma está cantando. Ouvida plenamente. Vou enterrar agora mesmo. Agora. Vai ser cremado o tempo na UTI. Vamos cremar para não poluir o ambiente. Muito bem. Vai ser cremado, vai ser cremada, portanto, a reforma agrária. E a gente está acompanhando aqui, para e passo. Viu? Olha aí. Vamos acompanhar a cremação. Corar na mão de Deus. Corar na mão de Deus. Vamos parar. O enterro. Está aqui a nota de falecimento. É com tristeza que informamos o falecimento da reforma agrária. Ela já estava hospitalizada há anos e lutava contra a falta de vontade política. Mas o governo desligou os aparelhos e a sua morte foi declarada. Você está chorando por quê? Você está chorando por quê? Porque ela morreu. Ela está lá, tem morreu. Meu Deus do céu, rapaz. Está aí, viu? Morreu de inanição. Porque o governo desse ano, até essa data, não baixou a dia. Presidente Dilma ainda não assinou nenhum decreto de desapropriação. É o pior desempenho desde a redemocratização desse país. Muito bem. Vamos para a cremação. Atenção, meus amigos. Neste momento vai ser cremada a reforma agrária. Aqui na boa imagem do Piauí. Atenção. Olha aí. Ô, rapaz. Você está chorando por quê, meu? Está chorando por quê? A nossa reforma agrária. Tanto trabalhamos. Eu tenho 37 anos de carreira de INCRA e 15 anos que vem sofrendo. Hoje estamos aqui cremando a nossa reforma agrária. Ô, tristeza. Eu estou para chorar também, meus amigos. Vamos lá, rapaz. Dá para voltar atrás, não? Talvez haja esperança algum dia, talvez. Tudo é possível. Está sendo cremada neste momento a reforma agrária. Está sendo cremada neste momento. Um aplauso do povo aí. Deixa eu bater palmas também. Pode ser que na missa de sétimo dia, né? Missa de sétimo dia pode ser que haja alguma novidade, né? De repente pode surgir da cinza. Tudo é possível. Há sempre uma esperança. Há sempre uma esperança. E, portanto, estão aqui as imagens, viu? E há certeza que, como o diabo tem os seus, a gente espera que possamos, quem sabe, daqui a 10 anos, dizer que a reforma agrária realmente saiu do papel. Muito bem, galera. Muito bem, galera. Muito bem, galera. Valeu.